Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas em um acidente na MG 170 em Pimenta, no centro-oeste de Minas. 4 veículos se envolveram na batida. Partes dos veículos ficaram espalhadas no acostamento em meio a roupas, sapatos e manchas de sangue. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, 4 carros se envolveram no acidente. Camila Aparecida Costa, de 24 anos, Gisele Cristina Lima, de 25, Manuel Luiz do Couto, de 26 anos e os irmãos Marcos Roberto Gonçalves, de 31 e Marcelo Luiz Gonçalves, de 26, morreram na hora. Um dos veículos estava quebrado e dois pararam para fazer a manutenção, ajudá-lo. Onde o Jetta, não se sabe explicar porquê, atingiu os veículos, as pessoas que ele estava ocasionando essa tragédia. Os jovens voltavam de exposição agropecuária em Pimenta. O motorista do Jetta, que segundo a polícia teria provocado o acidente, é Gabriel Lopes Dornela, de 18 anos. Há indícios de suspeita que ele estava alcoolizado, o motorista do Jetta. Tem testemunhas, porém, a perícia também vai solicitar laudo médico, vai ser registrado ou não ter o alcoólico no sangue da pessoa. Gabriel tem carteira de habilitação há apenas cinco meses. O motorista, inclusive, é permissão para dirigir, pouca experiência, sete ocupantes, fim de festa. Uma estrada onde está sendo, está em obras, ou seja, ela está sendo construída. Correto seria uma velocidade moderada, com segurança. Onze pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais da região.